Muitas pessoas têm carregado dores profundas de um passado de infelicidade ou de situações vivenciadas num passado recente ou distante, mas que ainda hoje aquelas palavras que feriram profundamente a alma têm ecoado, têm refletido através da mágoa, através do esfriamento que surgiu e situações que têm feito o casal estar à beira do divórcio. Eu quero começar o programa hoje lendo para você este pensamento que nós publicamos no nosso Instagram da Terapia do Amor, que você pode inclusive curtir, Terapia do Amor Portugal, no Instagram e no Facebook. Diz assim esse pensamento, se você quer se livrar do passado, precisa começar a desviar a sua atenção dele e a única maneira de o fazer é olhar para frente. Quando nós falamos em olhar para frente, para se desviar do passado, isso significa também você fazer hoje coisas que você não fez no passado. Uma das coisas que nós temos aprendido com a experiência é que a felicidade familiar, conjugal, sentimental, no amor em geral, ela não é fruto do acaso. É a construção de diversos sacrifícios que vai se traduzir na felicidade. Então, a Terapia do Amor, que nós realizamos toda quinta-feira, é algo que você pode fazer para resolver os problemas do relacionamento ou para curar o seu interior e reescrever a sua história sentimental. Eu vou colocar agora para vocês acompanharem um casal que sofreram, que foram infelizes dentro do relacionamento, mas que decidiram fazer o que eu acabei de ler. Deixaram de olhar para trás e passaram a olhar para frente. Vieram aprender os segredos do amor inteligente e o resultado foi este que agora você acompanha. Eu estou aqui ao lado de um casal, que hoje é muito feliz, mas nem sempre a vida sentimental sorriu. A Sandra e o Paulo, que teve um passado de dor e de infelicidade. No caso da Sandra, como é que foi o seu passado sentimental antes do Paulo, Sandra? Eu era uma jovem desacreditada, porque eu tive duas decepções amorosas e eu não acreditava que era possível ser feliz, também pelo passado da minha vida familiar. E como eu tinha a minha vida familiar destruída, eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Então foi um passado de tristeza, de angústia, de dor, de muito sofrimento e desacreditar que o casamento seria possível, seria uma bênção para a minha vida. No caso do Paulo, como é que foi a sua vida sentimental? Professor, a minha vida não é o caso sentimental. Eu tive uma decepção na vida amorosa e, por isso, me refugiava sozinha dentro de casa. Não tinha vontade de viver. Dizia que, para mim, a vida sem mais não tinha mais sentido. E, antes de conhecer a minha esposa, tive outras situações e também me refugiava sozinha e desacreditei que era impossível eu ser uma sofrida na vida sentimental. Vocês estão casados há quantos anos? 16 anos. Vai fazer 16 anos em janeiro. Conheceram-se através desse trabalho que nós temos desenvolvido junto a muitas pessoas. E a adaptação, o crescimento entre o casal, depois vieram, são dois filhos? Sim, dois filhos. Dois filhos. Quer dizer, todo relacionamento, toda família tem as suas lutas. No caso de vocês, quais foram as dificuldades que surgiram e que precisaram ser ultrapassadas? As dificuldades foi que a adaptação foi muito difícil porque, claro, nós somos duas pessoas muito diferentes, não é? De Deus, mas muito diferentes. E havia situações que eu não concordava. Eu também era uma pessoa que comecei a ser um bocadinho estressada, não aceitava tudo o que ele fazia. Ele começou a não aceitar tudo o que eu fazia. Então, a gente não conseguiu se encaixar. Porquê? Porque nós dávamos, a gente conversava muito com os outros. A gente tinha uma vida, os dois, dentro de casa. Éramos casados, mas tínhamos muitas conversas do nosso casamento com outras pessoas e eu quando sentia-me triste, qualquer coisinha que eu passava com ele, uma discussão, eu já ia tirar, tipo, falar com outras pessoas sobre essa situação ao invés de conversar com o meu marido. Então, isso começou-nos a deixar sentir algo um para o outro. Não é que a gente deixasse sentir, eu sempre sentia algo pelo Paulo, e eu amo o Paulo, mas, tipo, comecei a desacreditar. Um esfriamento, um com o outro. Então, houve uma situação que o Paulo começou a sentir ciúmes, por causa disso tudo, e eu não aceitava, em vez de eu saber lidar com esse ciúme e proporcionar a nós dois que esse ciúme acabasse, não. Eu continuei a fazer com que ele sentisse mais ciúmes de algo que nem existia, mas isso foi acabar quase com o nosso casamento, que eu pedi-lhe o divórcio. É, porque esteve numa situação muito delicada, não é? Sim. As reuniões da terapia do amor, as reuniões na igreja em geral, sempre temos ensinado as pessoas sobre o tema do casamento, da vida sentimental. O que é que mudou, essencialmente, para essas situações se resolverem, Sandra? Primeiro, nós começamos também a continuar a participar da terapia do amor, porque nós não participávamos, nós achámos de o fazer, embora a gente vinha a outras reuniões, mas deixámos de, pronto, já estávamos bem e não precisávamos mais vir à terapia do amor e muitas vezes a gente precisa de ouvir, sempre na vida a gente precisa de aprender para poder praticar mais e melhor e no casamento também, assim é. Então nós começámos a ouvir mais a voz do homem de Deus no altar, a vir à terapia, a fazer corrente por nós os dois e a comunicar-se mais um com o outro, em vez de eu comunicar, ai eu tive uma discussão com ele, eu tenho que falar com ele, a gente tem que resolver os dois, não é com a outra pessoa, porque eu não casei com a outra pessoa, eu não casei com o filho, com a mãe, com a colega, com ninguém, foi com ele, então nós temos que resolver as situações que temos, temos situações, mas nós temos que resolver os dois juntos, conversar mais, sair mais os dois, estarmos mais os dois juntos, porque muitas vezes o casal, ah, eu já durmo com ele, não vale a pena, não preciso, ah, eu não estou com a minha amiga, mas não, nós precisamos ter momentos os dois a sós, temos filhos, mas nós os dois a sós, nós, no casal, precisa disso. E isso hoje mudou, Paulo? Sim, com certeza, porque eu também tinha dificuldade, porque após ter o primeiro ano de casamento, para mim foi uma interpretação, foi um momento difícil vir de uma fase de uma vida de solteiro, apesar de eu não ser uma pessoa muito de noite, tinha uma vida sempre muito calma, meu trabalho em casa, desporto, e só que isso depois, quando casei com a minha esposa, isso não aconteceu, porque eu estava habituado a ter um bocado mais espaço, mais livre, mais tempo para isto, mais tempo para aquilo, então houve alguns conflitos nesse sentido, porque faltou um pouco, como diz, somos um feitiço diferente, não é? E então a gente não estava a encaixar nesse sentido, então eu tive que também, nós dois, no fundo, tivemos que nos modelar um ao outro, nesse sentido, para tentarmos chegarmos a um bom relacionamento, para que o nosso casamento fosse sempre um casamento sorridente, não é? Porque se nós não... Hoje, como é que está, Paulo? Hoje, graças a Deus, o casamento está transformado, somos bastante felizes e conseguimos superar todas essas dificuldades que nós tínhamos no passado. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos realizando a terapia do amor para você obter resultados como estes, semelhantes a estes, numa construção da felicidade. A terapia do amor, ela serve, sobretudo, para quatro objetivos. A reconstrução do eu, a reconstrução do casamento, a construção de um relacionamento e a manutenção e crescimento. É isso mesmo. Todo relacionamento requer uma manutenção. O veículo, você faz uma manutenção. Os eletrodomésticos, você também tem que ter um cuidado. Até mesmo um aparelho de telefone se estragar, você vai ter que levar para a reparação. E muito mais a vida familiar, sentimental e amorosa. É um investimento que você faz, quinta-feira, para você reconstruir o seu eu, para você reconstruir o seu casamento, para você construir um relacionamento, para você manter o crescimento, a felicidade dentro da família. Se você tem sofrido no amor, se você tem passado problemas diversos, esteja conosco. Nós estamos voltando aos casais de Gênesis, para um novo começo na vida sentimental. Para resolvermos o presente da sua vida amorosa, vamos voltar aos casais do início. Os casais de Gênesis têm muito a nos ensinar. Nós vamos falar nesta quinta-feira de um dos seis casais de Gênesis e, na oportunidade, você vai estar desenvolvendo as habilidades do amor inteligente. Eu vou colocar um trechinho de uma das palestras que nós realizamos e já já eu volto. E nós percebemos que os relacionamentos, eles não são parados. Eles evoluem constantemente. Isso nota-se muito bem num casamento. Existe a fase do início do casamento e, à medida que os anos vão passando, é natural esse relacionamento evoluir, amadurecer. Ora, para haver essa maturidade no relacionamento, para o relacionamento evoluir, é preciso haver aquilo que Deus fez com o Noé. Essas alianças, essas constantes alianças que nós fazemos um com o outro. Por exemplo, um ponto muito importante da aliança que Deus fez, é quando ele empinhou a palavra, ele verbalizou a intenção dele. Isso é muito importante dentro de um relacionamento. A pessoa verbalizar a intenção dela. O que é que ela quer? Onde é que ela quer chegar? O que é que ela está a pensar? O que é que ela quer daquele relacionamento? É importante ela continuar a ter essa conversa. Às vezes, no namoro, teve-se muito essa conversa. Mas, depois que casa, a pessoa assume assim, pronto, ela já sabe que eu quero estar com ela porque a gente casou. E já fica ali subentendido que se ama. Mas, se a pessoa não fala, se a pessoa não verbaliza esse amor, não verbaliza a admiração que tem um pelo outro, não verbaliza a satisfação que é estar junto, aquele relacionamento fica assim, aquela coisa, eu acho, é uma dúvida, eu acho, eu acho que continua assim, eu acho que ainda me ama, eu acho. É uma dúvida, é um perigo dentro de um relacionamento. Então, é muito importante nessa aliança haver a verbalização da nossa intenção. Esteja conosco nesta quinta-feira, na cidade do Porto, eu vou estar com vocês, 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo Quartel Militar da Constituição, aí na esquina, com a Serpa Pinto. Nesta quinta-feira, 10, 15 ou 8 horas da noite. Você não vai ter que pagar nada, independente da sua religião, você está convidado a participar desta palestra Aprendendo os Segredos do Amor Inteligente com os Casais de Gênesis. Para você conhecer o nosso trabalho um pouco mais, você pode curtir o nosso Facebook, Terapia do Amor Portugal, se você não segue ainda a nossa página, você pode fazê-lo, como também você pode curtir o nosso Instagram, Terapia do Amor Portugal. Diariamente, postagens que certamente vai acrescentar muito na sua vida. Se você quiser agendar um atendimento comigo, para conversarmos, para você desabafar os seus problemas, pedir um conselho, uma orientação, está passando alguma situação delicada, de homem para homem. Se você é mulher, quer falar de mulher para mulher, durante todo o dia, nesta quinta-feira também, a minha esposa, a Silvia, vai estar comigo, fazendo o atendimento personalizado. Você tanto pode vir para participar de uma das palestras, 10, 15 ou 20 horas. Você chega ali, participa e vai a sua vida normalmente, não tem que se expor, não tem que falar com ninguém. Você simplesmente vai aprender através do que vai ser transmitido na Terapia do Amor. Ou você pode também chegar um pouco antes, ou esperar um pouco depois, para poder ter um atendimento personalizado, gratuito, e nós estaremos dando a você todo o apoio que você precisa nesta quinta-feira. Eu e a minha esposa vamos estar na cidade do Porto. Mas se você está noutro local do país, você pode ligar ou mandar uma mensagem para este WhatsApp, que é o 910-369-122. Vamos a mais resultados do Amor Inteligente? E eu já volto. Bom, antes de chegar à palestra, não é? Eu tive vários relacionamentos frustrados, não era feliz na vida sentimental. Quando pensava que ia ser feliz, tudo acabava. Era um sofrimento, era um vazio enorme, e já tinha desistido até de ter um novo relacionamento por causa dos outros relacionamentos que não deram certo. Antes de chegar na terapia, eu era uma pessoa muito amarga, uma pessoa que não se dava bem com ninguém, não queria ninguém por perto, não deixava ninguém se aproximar, normalmente, no lidar do dia-a-dia. E uma palavra dada pelo pastor mudou realmente o meu entender, e aí comecei a participar com o objetivo de Deus poder transformar o meu interior. E a partir daí, então, quando houve essa disponibilidade da minha parte, essa entrega, Deus pôde mudar-me, Deus pôde trabalhar, mudar o meu coração, e aí já as coisas mudaram. As pessoas começaram a estar mais perto, deixei as pessoas poderem entrar, estar mais à minha volta, e aí foi quando conheci a Gabriela, e pronto, tudo mudou. Agora, somos casados, somos muito felizes, para quem já tinha desistido da vida amorosa, depois de tantos relacionamentos frustrados, realmente encontrei a felicidade, ao lado do Nelson, e pronto, hoje somos um casal muito, muito feliz, muito unido, graças a Deus, e o melhor de tudo, temos Deus como prioridade, como a base do nosso relacionamento, e então, a cada palestra que a gente vem, é um ensinamento, que mesmo já estando casado, a gente vai se fortalecendo dia após dia, não é? E isso tem ajudado imenso mesmo, mesmo no dia a dia, em casa, pronto, em modo geral, tem ajudado muito, muito, muito mesmo, a nós permanecermos, não só na fé, mas permanecermos como um casal. Quando cheguei à igreja, a minha vida sentimental, aliás, foi por essa razão que eu cheguei à igreja, totalmente fracassada, vários anos, várias situações falidas, digamos assim, em termos sentimentais, portanto, vinha completamente distorçada, e com uma grande depressão, foi assim que eu cheguei. Eu vim também pela mesma razão, quando eu entrei na igreja, pela vida sentimental, eu tinha a vida sentimental destruída, com divórcios, completamente perdido, portanto, e fui aqui que encontrei um caminho, fui aqui que nós nos conhecemos. Hoje estamos casados, estamos felizes, estamos num percurso com muita aprendizagem ainda pela frente, como é lógico, mas estamos muito bem, encontramos o caminho, digamos assim, e, de facto, vir às palestras tem sido muito educativo para nós, pelo menos para mim, tem sido uma escola, e eu sinto que tenho muito a aprender ainda, portanto, mas sinto uma necessidade imensa de estar presente, e de absorver tudo quanto a palavra é dita, e quero continuar a colocar em prática. É sempre um complemento, porque é uma aprendizagem, é uma escola, as pessoas investem no mundo lá fora, investem nos cursos, investem na vida financeira, no trabalho, investem em muita coisa, mas esquecem sempre da vida sentimental. Junto que é que está feito, Manoel, a vida sentimental é um passo fundamental na vida, e é uma questão, e tem que se aprender, e aqui aprende-se, e aqui aprende-se a dar, aprende-se a perceber, aprende-se a entender, aprende-se a verdadeirar amor. Toda quinta-feira tem sido assim, o Amor Inteligente tem ajudado, beneficiado as pessoas que participam da terapia do amor, e você também pode se beneficiar nesta quinta-feira. Para mais informações, você pode seguir ligando para o SOS espiritual, que é o 218-36-8008, como também enviar a sua mensagem para o WhatsApp da terapia do amor, que é o 910-369-122. Não fique à espera de ver o tempo trazendo a sua felicidade. Com o passar do tempo, os problemas às vezes pioram, e você precisa resolver essa situação, que tem constrangido você, que tem tirado a sua paz, que tem feito você se sentir dentro do relacionamento desrespeitado, desrespeitada. Não deixe os problemas se avolumarem, o esfriamento, a indiferença, essa solidão que vem se perpetuando na sua vida. Venha por fim a toda a dor da alma, a todo o sofrimento no amor, porque Deus pode transformar a sua vida sentimental. Tá bom? Nesta quinta-feira eu aguardo por você. Para mais informações, você pode estar falando conosco através da rede social, Terapia do Amor Portugal, tanto no Facebook, como também no Instagram. Um forte abraço para todos, e até a próxima. A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.